Caralho, eu nem sabia que o nenê tava tão famoso assim, mano DJ Nenê, 99% vagabundo, não tem jeito Aê nenê, esse é o pique da comunidade, porra Tem que respeitar Joga no Mandela Xereca na peça, os amigos de Grock querem te ver sentar Joga no Mandela Xereca na peça, os amigos de Grock querem te ver sentar Vou te comer, e te pôr pra andar Vou te comer, e te botar pra mamar Vou te comer, e te pôr pra mamar Joga no Mandela Xereca na peça, os amigos de Grock querem te ver sentar Vou te comer, e te pôr pra andar Vou te comer, e te pôr pra andar O nenê vai te comer, e te pôr pra andar 99% vagabundo, não tem jeito Joga no Mandela, xereca, na peça os amigos de glock Quer te ver sentar, piranha Vou te comer e te pôr pra andar, caralho Vou te comer e te pôr pra andar Joga no Mandela, xereca, na peça os amigos de glock Quer te ver sentar, joga no Mandela, xereca, na peça O nenê quer te ver sentar, caralho Vou te comer e te pôr pra andar Joga no Mandela xereca na peça os amigos de Grock querem te ver sentar Vou te comer e te pôr pra andar Vou te comer e te botar pra mamar Vou te comer e te pôr pra mamar Joga no Mandela xereca na peça os amigos de Grock querem te ver sentar Vou te comer e te pôr pra andar Vou te comer e te pôr pra andar Joga no Mandela xereca na peça os amigos de Grock querem te ver sentar Vou te comer e te pôr pra andar Vou te comer e te pôr pra andar Vou te comer e te pôr pra andar 99% vagabundo, não tem jeito Não tem jeito Vou te comer e te pôr pra andar Vou te comer e te pôr pra andar